Música Renúncia ao prazo recursal deve ser afastada se decorreu de erro no manuseio do sistema do tribunal. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado decidiu que o recurso interposto após a parte ter renunciado ao prazo deve ser aceito para julgamento, pois foi reconhecido que a renúncia decorreu de erro no manuseio do sistema eletrônico. Em ação de execução de título extrajudicial, uma das pessoas envolvidas no processo renunciou ao prazo para recorrer no sistema eletrônico do tribunal de segundo grau, tendo apenas selecionado o campo correspondente no sistema para renúncia. Logo em seguida, a mesma parte interpôs agravo contra uma decisão da corte. A parte contrária alegou que o recurso não poderia ser conhecido por causa da renúncia ao prazo. O Tribunal de Justiça do Paraná considerou que a renúncia informada no sistema era irrelevante e que houve apenas um erro material e conheceu do agravo. No STJ, a relatora do caso na terceira turma, a ministra Nancy Andrigui, explicou que apesar de existir a previsão normativa em que a parte poderá renunciar ao prazo exclusivamente em seu favor, ela apontou que os vícios de vontade podem contaminar negócios processuais. Para a ministra, se houve renúncia ao prazo e ainda assim foi interposto o recurso que cumpre os requisitos de admissibilidade, a renúncia deve ser anulada. Para o colegiado, esse entendimento privilegia os princípios de razoabilidade, da confiança e da boa-fé processuais.